Bem-vindo, Touro! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 8 de abril de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, querido Touro, o universo lhe envia uma mensagem especial de crescimento e transformação pessoal. Você está em um momento crucial de sua vida quando se depara com uma oportunidade única, embora ainda não tenha tomado a iniciativa de aproveitá-la ao máximo. Esta oportunidade, manifestando-se como uma nova ideia ou projeto, promete abundância e crescimento, mas é essencial que você permita que ela se desenvolva no seu próprio ritmo. Não pressione nem apresse esse processo. Você pode sentir alguma resistência ou dúvida sobre como seguir em frente. Esses sentimentos são normais, especialmente se você já enfrentou decepções ou traições no passado. No entanto, é crucial que você confie na sua intuição e se livre das influências negativas que podem estar impedindo você. Sua intuição o guiará para o caminho certo, longe de situações ou relacionamentos que não lhe servem mais. Neste período da sua vida, é fundamental que você foque no autoconhecimento e na reconexão consigo mesmo. Ao fazer isso, você não apenas melhorará seus relacionamentos pessoais e amorosos, mas também atrairá pessoas e situações que irão ressoar com seu verdadeiro eu. Este é o momento de reavaliar o que você realmente deseja e para onde está indo, confiando que está no caminho certo para realizar seus sonhos. O espírito de Panty simboliza a recuperação do seu poder pessoal. Você está prestes a tomar uma decisão crucial que o libertará daquilo que não deseja mais em sua vida. Este é um momento de afirmação pessoal e de reconhecimento da sua força interior. Ao libertar-se de pensamentos e situações que o oprimem, você encontrará clareza e determinação para seguir em frente com confiança. Por hoje, concentre-se em liberar pressão e resistência. Abraça a emoção de antecipar ansiosamente o que está por vir, sabendo que cada momento de incerteza é um passo em direção ao seu maior bem-estar. Lembre-se de que sua paz interior e felicidade são essenciais. Certifique-se de cuidar de si mesmo, praticar o aterramento e manter sua vibração elevada. Ao fazer isso, você estará na melhor posição para receber as bênçãos que o universo reservou para você. Confie no processo, touro. Você está no limiar de um novo começo cheio de crescimento, amor e abundância. Mantenha sua luz brilhante e seu coração aberto para as maravilhas que o aguardam. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Hoje, querido touro, o universo lhe oferece uma leitura de tarô que ressoa profundamente com sua energia atual e com as circunstâncias pelas quais você está passando. Esta leitura revela um momento significativo em sua vida, repleto de transformações e oportunidades de crescimento. Através das cartas do tarô do arcanjo, recebemos mensagens poderosas destinadas a guiá-lo em direção à abundância inesperada e à resolução do que mais o preocupa. A primeira carta apresentada a você é um sinal poderoso dos arcanjos, lembrando-lhe que você não está sozinho nos desafios atuais que enfrenta. Há uma presença divina por perto, pronta para transformar pensamentos negativos em realizações positivas. Esta carta sugere que tempos difíceis, especialmente aqueles relacionados com finanças e recursos, estão prestes a mudar para melhor. A ajuda não virá apenas em formas terrenas, como apoio financeiro ou novas oportunidades de emprego, mas também através de orientação espiritual que o empurra abrir portas que antes pareciam fechadas. Seguindo esta mensagem, o 8 de Gabriel irrompe com a promessa de atividade frenética, resultados repentinos e comunicação importante. Esta carta é um prenúncio de movimentos rápidos e respostas imediatas. Preste especial atenção às chamadas e comunicações que recebe, pois podem desencadear uma mudança significativa na sua situação atual. O 10 de Gabriel convida você a solicitar o apoio de seus anjos para aliviar sua carga. Isso sinaliza o aparecimento de pessoas em sua vida que estão destinadas a ajudá-lo, marcando uma virada em sua capacidade de administrar suas responsabilidades e focar em seu próprio crescimento. A carta 7 de Ariel aparece como um lembrete para ser paciente e confiar no processo. Embora você já esteja esperando por mudanças e resultados há algum tempo, é fundamental continuar trabalhando em seus projetos e metas sem parar pela antecipação de resultados. Paciência e perseverança serão suas aliadas neste período de espera. Voltando-se para a introspecção e a decisão, o 2 de espadas sugere que você está em um ponto crucial, onde pensamentos negativos podem ter turvado sua visão. No entanto, esta carta indica que a clareza está ao nosso alcance, a solução para seus dilemas está mais próxima do que você imagina, basta você se permitir enxergá-la. A leitura culmina com cartas de grande significado espiritual, como o sumo sacerdote e a temperança, destacando a importância da orientação e proteção divina em sua vida. Estas cartas sugerem que compromissos importantes, possivelmente relacionados com questões jurídicas ou relações pessoais, estão prestes a ser resolvidos favoravelmente, graças à intervenção divina. Por fim, o Rei de Copas e o Dez de Copas oferecem um belo encerramento à sua leitura, prometendo paz, harmonia e celebrações familiares ou pessoais. Estas cartas falam de um estado de calma e satisfação emocional após um período de turbulência, marcando o início de um capítulo cheio de amor, união e felicidade em sua vida. Touro, esta leitura de tarô de hoje é um lembrete poderoso de que, apesar dos desafios, a abundância e a determinação estão ao seu alcance. Confie na ajuda divina e terrena ao seu redor, mantenha seu coração e mente abertos aos sinais do universo e prepare-se para receber a abundância que você merece. Lembre-se de que a paciência e a ação consciente levarão a colher os frutos do seu trabalho e experimentar a alegria e a paz que você tem buscado. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Na área financeira, Touro, você enfrenta uma situação promissora. Uma ideia ou projeto novo está em sua mente, prevendo o potencial de crescimento e abundância. No entanto, é essencial assumir uma postura paciente, permitindo que esta oportunidade floresça ao seu próprio ritmo. A precipitação servirá apenas para dificultar o processo. Confie que os frutos do seu trabalho chegarão no devido tempo, sem a necessidade de forçar o seu desenvolvimento. Este é o momento para avaliar cuidadosamente suas opções financeiras, sem deixar que a ansiedade de seguir em frente o consumo. A chave é a moderação e confiança de que você está tomando as decisões certas para seu futuro financeiro. Pensamento e planejamento cuidadoso irão guiá-lo para o sucesso. Além disso, você pode ficar tentado a duvidar de suas habilidades ou da viabilidade de suas ideias devido a experiências anteriores de decepção. No entanto, é crucial lembrar que cada fracasso anterior é uma lição aprendida e um trampolim para o sucesso. Sua intuição financeira é forte, confie nela e em sua capacidade de tornar suas aspirações financeiras uma realidade. O universo está conspirando a seu favor, touro. Mantenha uma atitude positiva e uma mente aberta aos sinais e oportunidades que surgem em seu caminho. A sorte está do seu lado, especialmente quando você decide se livrar dos fardos do passado e avançar com confiança em direção aos seus objetivos financeiros. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 8 de abril são 44, 15, 26, 35, 20, 17. Amor diário. No reino do amor, touro, este é um período de reavaliação e profunda conexão consigo mesmo. A autenticidade será a sua bússola, guiando você em direção a relacionamentos mais significativos e alinhados com o seu verdadeiro eu. Alguns relacionamentos podem desaparecer, enquanto outros, mais verdadeiros e satisfatórios, tomarão o seu lugar. Este processo é natural e necessário para o seu crescimento pessoal. Uma comunicação honesta e aberta é essencial neste momento. Expresse suas necessidades e desejos com clareza, permitindo que seu parceiro ou interesses amorosos façam o mesmo. Esta transparência promoverá uma ligação mais profunda e uma compreensão mútua, fortalecendo os laços existentes e abrindo a porta a novos encontros amorosos. Se você é solteiro, touro, mantenha seu coração aberto. A chegada de alguém especial pode estar mais próxima do que você imagina. Porém, é importante que você não procure o amor nos lugares errados nem se contente com menos do que merece. Sua intuição irá guiá-lo em direção a alguém que ressoe com sua alma e seus valores. Para quem está em um relacionamento, este é o momento de fortalecer o vínculo por meio do autoconhecimento e do crescimento compartilhado. Juntos, vocês conseguirão superar qualquer desafio e construir um relacionamento ainda mais forte e enriquecedor. Lembre-se de que o amor verdadeiro próspera em um ambiente de respeito mútuo, paciência e compreensão. No trabalho Quando se trata de trabalho, este é um momento de transição e crescimento. Você pode se sentir inseguro sobre como seguir em frente ou qual será o próximo passo em sua carreira. No entanto, é crucial que você confie na sua intuição e na sua capacidade de tomar as decisões corretas. Não deixe a indecisão te paralisar, em vez disso, veja este período como uma oportunidade para explorar novas direções e possibilidades. Podem surgir desafios no ambiente de trabalho, mas são simplesmente obstáculos que, uma vez superados, levarão a maiores oportunidades de crescimento profissional. Mantenha uma atitude positiva e aberta a mudanças, estratégias, pois estas o guiarão para o sucesso e a realização de suas aspirações profissionais. Colaboração e comunicação eficaz serão fundamentais neste período. Trabalhar em equipe e compartilhar ideias permitirá que você avance mais rapidamente em direção aos seus objetivos. Não subestime o valor de uma rede de apoio no trabalho. Colegas e mentores podem oferecer perspectivas valiosas e oportunidades inesperadas. Lembre-se, Touro, que cada experiência de trabalho, tanto sucessos quanto desafios, contribui para o seu crescimento profissional e pessoal. Mantenha o foco em seus objetivos de longo prazo e não perca de vista sua visão para o futuro. Sua dedicação e esforço serão. Saúde A saúde, tanto física quanto mental, deve ser sua prioridade neste momento. É um momento de cuidar de si mesmo, ouvir o seu corpo e atender às suas necessidades emocionais. A natureza pode ser uma fonte de rejuvenescimento e paz, por isso encontre momentos para se conectar com ela. Essas práticas o ajudarão a permanecer centrado e a melhorar seu bem-estar geral. A dieta e os exercícios desempenham um papel crucial no seu humor e energia. Escolha alimentos nutritivos que o energizem e façam você se sentir bem. Incorpore uma rotina de exercícios que você goste, algo que o motive e o mantenha ativo. Esses hábitos saudáveis fortalecerão sua resistência física e mental, preparando o melhor para enfrentar os desafios diários. O descanso adequado é igualmente importante. Certifique-se de dormir o suficiente todas as noites para recarregar suas energias e manter sua mente limpa. A meditação e atenção plena podem ser ferramentas poderosas para aliviar o estresse e promover uma sensação de calma interior. Não ignore os sinais que seu corpo e sua mente lhe enviam. Se sentir que precisa de apoio, não hesite em procurá-lo, seja através de amigos, familiares ou profissionais. Cuidar da saúde é essencial para manter o equilíbrio e a felicidade em todos os aspectos da sua vida. Família e amigos A família terá um papel significativo neste período da sua vida, proporcionando-lhe amor e apoio incondicional. É um excelente momento para fortalecer os laços familiares através da comunicação e da compreensão mútuo. Compartilhar experiências, preocupações e alegrias o aproximará de seus entes queridos. Você também pode se encontrar em uma posição em que seja necessária a mediação de conflitos familiares. Aborde essas situações com empatia e paciência, buscando sempre compreensão e harmonia. Lembre-se que cada membro da família tem sua perspectiva e é fundamental respeitar essas diferenças para manter a paz. Este também é o momento para criar memórias duradouras com seus aposentos queridos. Planeje atividades que todos possam desfrutar, seja uma viagem curta, uma refeição especial ou apenas passar um tempo juntos em casa. Esses momentos de qualidade fortalecerão seu vínculo familiar e lhe proporcionarão um porto seguro em tempos de mudança. Lembre-se, touro, que sua família é sua base e refúgio. Mantenha esses relacionamentos com amor e carinho, pois eles serão sua fonte de força e apoio enquanto você navega pelos desafios e oportunidades que a vida lhe apresenta. Compatibilidade Para touro, este é um momento de crescimento e aprendizado em todos os seus relacionamentos. Você será especialmente compatível com signos que compartilham seu desejo de estabilidade e profundidade emocional, como câncer e virgem. Esses sinais irão entendê-lo intuitivamente, oferecendo-lhe o apoio e a compreensão que você precisa. No entanto, você também se beneficiária da energia e da perspectiva de signos mais aventureiros e extrovertidos, como o Sagitário e Gêmeos. Eles podem ajudá-lo a sair da sua zona de conforto, introduzindo novos interesses e experiências em sua vida. Mantenha a mente aberta e aproveite as lições e o crescimento que esses relacionamentos trazem para você. Evite tensões com signos que possam desafiar a sua necessidade de segurança, como Ares e Aquário. Embora esses encontros possam lhe ensinar lições valiosas sobre flexibilidade e adaptabilidade, é importante estabelecer limites claros para proteger seu bem-estar emocional. Lembre-se, touro, a compatibilidade não se baseia apenas no seu signo solar, mas também em uma mistura complexa de influências planetárias em seu mapa natal. Mantenha uma atitude aberta e procure construir relacionamentos baseados no respeito, compreensão e amor mútuos. Sua cor da sorte hoje A cor que vai te guiar hoje, touro, é o verde esmeralda. Ressoando com a vibração da terra e da natureza, este tom ajudará a permanecer centrado e conectado ao seu verdadeiro eu. O verde esmeralda simboliza crescimento, renovação e prosperidade, refletindo o seu caminho para a abundância e o bem-estar em todos os aspectos da sua vida. Leve-o consigo, seja na roupa ou num acessório, como um lembrete da sua ligação à natureza e da sua capacidade de florescer. A frase do dia Paciência é a chave para a felicidade A semente dos seus sonhos já foi plantada, confie no processo e veja-o florescer. Esta frase ressoa profundamente com sua jornada atual, touro. Lembre-se que cada momento de espera é uma oportunidade para crescer e se preparar para o que está por vir. Mantenha a fé nos seus sonhos e na sua capacidade de alcançá-los, sabendo que o universo tem um plano perfeito para você. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodíaca Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia! Tchau! Tchau! Tchau!